A imagem do circuito de segurança mostra o momento em que a caixa d'água tomba. Outra câmera flagrou a queda da estrutura. Moradores saíram assustados. Caí em cima da casa aí, você viu? A casa que ficava exatamente em frente à caixa d'água ficou completamente destruída. Dentro dela estava Yuri Louredo, de 18 anos, que ficou gravemente ferido e teve de ser levado de helicóptero para um hospital. Ele tinha acabado de chegar depois de deixar o irmão de três anos na creche. Eu não quero casa, eu não quero nada, eu só quero meu filho, que sempre foi meu companheiro, sempre foi meu amigo, ele é o homem da casa. O acidente aconteceu em um bairro da periferia de Senador Canedo, na Grande Goiânia. A estrutura foi inaugurada há menos de dois anos e tinha capacidade para um milhão de litros. Pelo menos 30 mil famílias da região ficaram sem abastecimento de água. A prefeitura informou que não tem prazo para normalização. Pelo menos sete imóveis foram afetados. Eu escutei um estrondo. Um foi um estrondo que eu pensei que estava abrindo, a terra estava se abrindo. O Ministério Público abriu uma investigação para apurar as causas do acidente. É uma estrutura que não poderia colapsar. O Ministério Público ainda está acompanhando as investigações feitas pela Polícia Técnico-Científica, pela própria Sanesc, e vamos aguardar a apuração desses fatos.